Bom dia, boa tarde, boa noite meu povo e minha pova, tudo bem com vocês por aí? E comigo Marquinhos Matilde Voz de Ludo e o nosso amigo aqui CP6, o cara preta do nosso manto TGX 510, 18, 510, tá tudo bem, graças a nós, bom Deus é um coton, é um coton aqui na terra da vovó ainda, vamos ali fazer a carga, eu descarreguei ontem 17, mas era cedo, só que não, a camisa 10 não conseguiu, não conseguiu carga para ontem ainda, mas conseguiu para hoje, agora nós estamos aqui na região de Ipswich, mas vamos carregar ali em Flintstone, Flintstone, alguma coisa assim, não gravei muito bem o nome da cidade Mas, 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 vou entrar aqui na rota tunda, estou prestando atenção aqui agora, e as rota tunda são, depois pegue a terceira saída, essa aqui é até de boa para enxergar, vamos fazer um retorno aqui, pegue a terceira saída, depois siga em frente Vou fazer um retorno aqui, vou virar o acesso para frente, ó, tá vendo aí, estou fazendo um retorno aqui, minha gente, meu povo e minha cova Pronto, retorno feito aqui, aqui é o seguinte, eu vou mostrar para vocês que eu tive que passar numa ponte ali agora, vai ser a terceira vez que eu estou passando essa ponte de ontem para hoje, passei uma vez para ir, para ser outra vez agora, para vir fazer esse retorno Estou passando outra vez para ir para o cliente e provavelmente vou passar de novo mais uma vez para poder voltar, para poder voltar para ir lá para a Dover, que hoje nós vamos atravessar pelo Dover, pelo parco de Dover, ali eu gosto de atravessar que é o mais rápido, comida que é de borla, de graça, ali é bom Não vai não, ele não vai não Então vou passando essa ponte aqui, gente, já é a terceira vez que eu estou passando nela, ontem eu passei uma vez e agora eu já estou passando duas, hoje eu já estou passando duas Olha aqui em Ipsuíche, no Rio Orwell, Orwell, algumas coisas, olha que nasceu do sol maravilhoso Marquinhos, olha, rapaz, meu Brasil, meu Portugal, que coisa linda, hein, Marcão, só Deus mesmo, meu Brasil, que é esse, bonito demais, homem de Deus, olha, que espetáculo, hein, lindo, né, Marquinhos Lindo, 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 maravilhoso, maravilhoso Porque eu fui para um snap que tem aqui, um snap que tem ali Mas só quando eu cheguei lá, esse snap não funciona mais, é logo ali na frente esse snap Esse snap já não funciona mais, tá fechado Esse snap está close Close Aí eu falei com o camarada, não pode ser You're killing me, you're killing me Ai, meu Deus Mas pronto, aí eu tive que Aí quando eu passei aqui, eu vi uma área de serviço da onde que eu saí ali agora, ali Da Shell Eu vou mostrar para vocês também É, ali mesmo, ali, ó Eu estou vendo o telhado Ali, ó A bomba da Shell aqui Essa bomba da Shell ali tem um parquezinho ali para caminhões, ali Aí, rapaz Eu saí lá do snap que está fechado Do snap que está fechado e fiz retorno e voltei para ali Cheguei ali, era, sei lá, umas 3 e meia, 4 horas da tarde Era umas 4 horas Estou saindo só agora 7 e meia 7 e meia da manhã Ainda bem que eu tinha horário, né Tinha visto aquela área de serviço ali Eu fiz o retorno e é perto também, né E é perto Aqui na rodovia A14 A14 Eu vim andando pela A12 e depois peguei aqui a A14 Aquele snap que nós vamos passar em frente dele Que era o snap, está fechado, né Era o snap até bom, cara de banho, restaurante Dua, ducha de graça Quer dizer, tem que pagar, né Tem que pagar, mas o patrão é que paga lá É contrato É da rede snap Só que ele fechou Não sei porquê Não sei dizer porquê Então fica aí sobre aviso aos colegas aí Esse snap, acho que é 906 Aqui na A14 Fechou E por causa disso É que eu vou ter que passar nessa ponte aí Quatro vezes E a pessoa se tivesse que pagar Você é doido Aqui, ó Entra aqui, ó À esquerda E o snap é ali, ó É ali, ó Aquela casa ali, ó É Vou lá e ultrapassar aqui o caminhão Mas Já tem outro me ultrapassando aqui E aí Me complico Obrigado aí, my friend Mais frente lá atrás Deixou passar Da carrinha O pessoal me perguntou o que é uma carrinha, né Carrinha, gente É uma van É uma van Em Portugal Em Portugal se diz carrinha Uma van Uma 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 perua Também se chama Carrinha Eles dizem carrinha, né Tipo uma Paraty Uma Belina Uma Santana Quantum Chamam de carrinha Chamam de carrinha também Uma Saveiro A caminhonete Uma 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 Hilux E tal Eles chamam de carrinha também Carrinha Carrinha de caixa aberta Carrinha de caixa fechada Ah, isso aí é uma carrinha Foi uma carrinha Tipo essa aí Que eu encostei nela Aí na Inglaterra Mesma cor E tudo preto Bom, pessoal Já, já Então a gente retorna aí Tá bom? Estamos chegando aqui na Não sei se aqui já é final Da A14 Que tem uma rotunda aqui Chegar pro lado Que tá aqui Ah não A A14 Continua ali Pra Pra direita A segunda saída Entre Na rotatória E pegue A segunda Saída Estamos aqui A dois Quilo Três Quilômetros Do 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 cliente Calma Meu filho Calma Só funciona Quando não é preciso Pegue A segunda Saída Primeira Segunda Mais dois Mais dois Mais dois Quilômetros A14 Pois Quem vê A14 Mais um quilômetro Mais um quilômetro Mais um quilômetro Vamos sair Da A14 Então achei que eu já carreguei aqui Já tem muito tempo Filixtone Filixtone Já há muito tempo Deixa eu ver se é lá Ou se não é Não sei Mas tô desconfiado que é Vamos tirar A dúvida Porque antes Antes eu vinha muito Carregava Essas bandas Agora não tô lembrado Já tem pra ir uns Dois anos Que eu não vejo Lá de cá Estou desconfiado que é Aqui é a região portuária Muitos containers Tá vendo Quer dizer Muitas vezes Eu vim carregar aqui Se foi esse cliente Que eu tô pensando Eu vim aqui Umas três vezes Mas já tem muito tempo Que eu não venho aqui E aqui demora Um bocadinho Pra carregar Se foi ele A 80 metros Mantenha a direita Eu tô desconfiado Porque é Eu vim carregar Pro lado de cá Lembrei ali Tem um monte de contentor Empilhado Container Empilhado Por cima do outro ali Eu vim carregar Aqui no meio Dos containers Depois entre Entre na rotatória Aí os gás Tirar direto Do container É Pra dentro do caminhão Nem lembro Pra onde Vai pra Espanha Fora Essa carga A 70 metros Entre na rotatória E pegue a primeira saída Depois Faça uma curva levemente A direita Faça uma curva levemente A direita A 80 metros Entre na rotatória E pegue a primeira saída Ah é É o mesmo É o cliente Entre na próxima A esquerda Depois Então Chegue Em seu destino Onde é que tá Não tô vendo Aqui ó Ah não Isso aqui é outro Já volto Bom meu povo Minha pova Carguinha feita 40 metros Entre na rotatória E pegue a terceira saída Carguinha feita Oh entrada esquisita E saída também Nem esquisita Esse trem aqui É doido Tem que tomar cuidado Que se não dá uma acertada ali Carguinha aí leve Não tem o peso ali Mas Pesos ingleses São formidáveis Nem o CMR A mulher quis preencher Eu tive que Preencher o CMR Aqui A nota fiscal Não informou peso Nem nada Mas eu tô supondo aí 7500 quilos Mais ou menos Se calhar nem isso tem E temos outra carga Pra fazer Temos outra carguinha Pra fazer Pegue a terceira saída Lá em Maldão 79 quilômetros Até lá Quer dizer Coloquei a cidade Agora não chegou aqui As coordenadas Pra ver o que isso Tem que ir por aqui Na marquinha Aqui As coordenadas Pegue a segunda saída Depois Mantenha a esquerda Mantenha a esquerda Vamos entrar na A14 Aqui novamente Já já Vamos passar Naquela ponte De novo Depois tem que fazer Alfândega ainda Chatíssimo Pois é pessoal Tamo aqui na A14 Ali as bombas Que eu fiquei Essa noite Passando aqui Na bomba Da Shell Da Shell Fiquei bem aqui É de graça O problema É que não tem lugar Pra tomar banho Aí pronto Aí o Marcão Não teve que ficar Sem tomar banho Ontem né Brincadeira E ser só no Lencinho Me desci No da Odote As vezes acontece né As vezes acontece Essa presepada aí A ponte Já tá aqui Duas vezes ontem Duas vezes hoje Duas não Como é que é? Terceira vez hoje Hoje é terceira vez Terceira vez hoje Exatamente Uma onda E duas hoje Isto Quatro vezes Eita A cidade Tá ali Cabeção aí Marcão Marquinhos Eita Tá bem Cabeção é o C Eita 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 É Marcão Mas eu acho que esse cara preto Tá com mais de Sete mil e quinhentos quilos Viu Tá Acho que tá Sim senhora Eu também tô achando que tá Eu tô achando que deve estar aí com uns dez mil Por aí Agora vamos acabar de completar a carroça ali E pra onde irei eu? Pra onde irei eu? Chuta aí São duas descargas E duas descargas em países diferentes Vamos ver quem vai acertar Então tá Daqui a pouco eu volto na segunda carga E passar a régua e fechar a conta Vire à direita Para permanecer na Bonite 1000 Oi gente É em cada lugar que um gajo tem que vir Lugar tudo apertado Entre na próxima à esquerda Depois Então Chegue em seu destino Auto Finesse Tá ali Como é que um gajo Deixa eu ver aqui Como é que um gajo vai entrar ali na empresa desse pessoal Não tem como entrar ali Difícil viu É difícil demais Existir Não tem como se Vesse Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou virar pra lá, não consigo. Viu, pra entrar aqui, a rabeira da carrinha, do caminhão já passou quase encostando no outro carro ali. Vou virar o caminhão aqui, vou virar o caminhão aqui pra poder sair ali. A 250 metros, dobre à esquerda. Não sei se tem saída pra ali. Vamos ver se tem saída pra aqui. Vamos ver se tem saída pra aqui. Vamos ver, eu tô vendo que o Matius tá mandando seguir em frente. Não sei. Vamos ver. É bom. É bom. Não, 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 não. Excited, excited. Excited is good. Big truck is good? It's good? Ok. Ok. Sai aqui, o Matius. Ele que é bom. Ah, descer tem obra grande aqui. Olha pra você ver. Ó. Ah, Matius. Porque você me mandou entrar naquele lugar complicado ali, aquela hora então. Ah, não. Eu vou te falar. Matius. Matius. Então, depois dessa... Depois dessa é o seguinte, meu povo. Matius, eu vou aposentar o seu. Matius. Me fez entrar naquele lugar ali complicado. Engraçado que eu olhei no outro também, na prima da Matius. Mesma coisa. Eu falei que eu ia carregar em Malton. Não é em Malton, não. Aqui é... Como é que chama esse lugar aqui? Harlow. 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 Vamos ali então fazer a alfândega. Mudança de plano também. Já não vamos passar pro Dover mais, né? Não sei se eu já falei aí ou se não. Já não vamos passar pro Dover. Vamos passar pro outro lugar ali, que é pro Eurotunnel. Vou passar pelo Eurotunnel. Pegue a quarta saída. Já fiz confusão nas saídas aqui. Ela falou quarta saída, né? Novo cálculo da roda. A cento e quarenta metros. Faça uma curva levemente à esquerda. Vamos aqui pra... Tô vendo placa ali em M11. Eu vou pra M11, Matius. Não vou passar pra ali, não. Faça uma curva levemente à esquerda. Tô vendo placa ali em M11. O que que eu vou fazer lá no meio da cidade, lá? Ah, Matilde, Matilde. É, Matilde, eu não sei não. Sinceramente, Matilde tá doida pra... Pôr a gente nos caminhos da cabra. Que é uma coisa fenomenante. Meu Brasil, meu Portugal. Da Brindy, você regalou. Usou até no Tanto Branco e viu ali a placa M11. É, tem que ficar esperto. Tem que ficar esperto. Senão você vai pro caminho das cabras. Pô, Chico Operante, então, meu pô, meu Paulo. Vamos ali em Rashford fazer o tal da alfândega. Mas antes disso, eu vou parar na primeira área de serviço que eu venho na minha frente e almoçar. Quero nem saber. Quero nem saber. É isso que eu vou fazer. Dá pra perceber? Então, vamos passar a regra e fechar a conta desse vídeo, né? Hã? Entre a direita na rotatória. Pegando a terceira saída. Então, é isso aí, meu povo. Só com imagens aqui da... De... Harlow. Eu me disperso de vocês. Aquele like com o dedão pra cima pra fortalecer nossa amizade cada vez mais. A terceira saída. Lembre-se, se for beber, não dirige. Se for dirigir, não beba. E tudo de bom. Pra quem acompanha o Marcão, pra quem não acompanha também. Marcão no Instagram. Me sigam lá também, meu povo e minha pova. Beijo no coração de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. E fui, meu povo. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri